Muito bem, camaradas, vamos então fazer as nossas resoluções de questões. Então vamos nessa. Pessoal, só lembrando que essa aula faz parte do nosso curso Matemática 4 para o concurso nacional unificado, CNU, bloco 8, que é o bloco para os cargos de nível de ensino médio. Então nesse curso, pessoal, o conteúdo vão ser progressões aritméticas, PA, progressões geométricas, PG e trigonometria. Tá certo? Então temos algumas resoluções aqui, muitas questões, e a gente vai adicionando novas resoluções à medida em que a gente for produzindo. Tudo isso para deixar o curso o mais completo possível. Então ele vai estar disponível na plataforma da Udemy, pela menor faixa de preço dessa plataforma, e também vai estar disponível para os membros do nosso canal no YouTube. Portanto, para aqueles que tiverem interesse, vou deixar o link do curso tanto na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado. Então é isso. Continue firme nos estudos. E boa sorte. Olha só. Essa questão diz o seguinte, pessoal. No primeiro dia de agosto, foram registradas 180 reclamações em um órgão de defesa do consumidor. No segundo dia, foram registradas 184 reclamações no segundo dia. Tá certo? Supondo que há reclamações todos os dias e que a cada 4 reclamações... E a cada dia tenha 4 reclamações a mais do que no dia anterior. Então olha só. Cada dia vai ter 4 reclamações a mais do que no dia anterior. Veja aqui que começou com 180 no dia 1, né? Já foi para 184 no dia 2. Ou seja, 4 reclamações a mais do que no dia anterior. Durante todos os 31 dias do mês de agosto, o total de reclamações registradas será igual a... Então, pessoal, a gente vai ter que calcular isso. Perceba que no primeiro dia foram 180 reclamações. No segundo dia, aumentou 4, né? Então foi 184. No terceiro dia, 184 mais 4, 188. Pessoal, mas a gente não vai fazer todos os 30 aqui e depois somar tudo, porque isso iria demorar muito. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a matemática, a beleza da matemática. Pessoal, isso aqui, perceba, olha só. Perceba que está aumentando constantemente, olha, 4 sempre aumentando mais 4 a cada dia. Pessoal, isso é o que a gente chama de progressão aritmética, uma PA, tá certo? E existe uma fórmula matemática que a gente pode calcular a soma de todos os termos de uma PA sem necessariamente ter que fazer manualmente aqui, né? Fazer aqui no dia 4, 192 e depois somar isso tudo. Isso ia dar um trabalhão. A gente usa uma fórmula matemática, pessoal. Na verdade, existem mais de uma fórmula matemática que a gente pode fazer isso, né? Existe a fórmula em que a soma dos termos de uma PA, SN, né? É igual a AN, que é o número de termos de uma PA, vezes A1, que é o primeiro termo, mais AN, que é o último termo. Tudo isso sobre 2. E também temos outra fórmula, que é o quê? A soma de termos de uma PA é igual a AN vezes A1, certo? Mais AN, que multiplica AN menos 1, sobre 2, vezes R. Pessoal, esse R aqui é a razão. O que é a razão de uma PA? Perceba que aqui está tendo um aumento. A cada dia aumenta 4, né? Então, a razão dessa PA, o R, é 4. Tá certo? E esse N? Esse N, pessoal, é o número de termos da PA. O AN é o último termo da PA. Aqui a gente não sabe, né? A gente não fez até chegar no dia 31. Então, a gente vai usar essa segunda fórmula, né? Para ficar, porque fica mais fácil o nosso cálculo. Esse N, pessoal, é a quantidade de termos que tem nessa PA. Ora, se a gente teve aqui 180 no dia 1, 184 no dia 2, Aqui a questão já está dando, ó. 31 dias. Então, quantos termos tem nessa PA? 31. Tá certo? Então, N vai ser igual a 31. E o A1, pessoal? O A1 é o primeiro termo da nossa PA. Ou seja, o primeiro termo é o 180. Então, A1 igual 180. Perceba, então, que temos aqui todos os elementos necessários para substituirmos aqui na segunda fórmula, pessoal. Bom, então, vamos nessa, né? Vamos substituir aqui os valores nessa fórmula. Bom, então, vamos lá. Vamos fazer aqui. SN, a soma dos termos da PA, é igual a N. N é 31, então, igual a 31, que multiplica A1, vezes A1, A1, 180. Então, 31 vezes 180, mais N, o N é 31, mais 31, que multiplica, entre parênteses, N, 31 novamente, menos 1, né? Tudo isso, né? Sobre 2, e multiplicado por R, que, como a gente viu aqui, é 4. Portanto, a gente vai ter que a soma dos termos dessa PA vai ser igual. Bom, vamos fazer aqui, né, pessoal? 31 vezes 180, isso aqui vai dar 5.580, tá? Mais, agora aqui a gente faz a distributiva, né? Multiplica aqui, ó, 31. Ou melhor, a gente já pode, nem precisa, né? Para ficar mais fácil, já faz a subtração aqui, né? 31 menos 1 dá 30. Então, vai ficar 31 vezes 30, dividido por 2. 31 vezes 30, vai dar 930. E agora a gente divide 930, dividido por 2, né? Porque tem um 2 aqui. E 930 dividido por 2 vai dar 465. Então, mais o resultado disso aqui tudo, tá, pessoal? É 465. Então, mais 465. Vamos colocar aqui para ficar melhor da gente ver, né? A soma de termos da PA é igual a 5.580, mais 465, mais... Mas não, vezes, né, pessoal? Perdão, vezes R, né? Então, 465 vezes R, que no caso é 4, vezes 4. Então, 465 resolve primeiro a multiplicação, né, gente? Regrinha lá de matemática básica. 465 vezes 4 vai dar 1.860. Então, a gente vai ter que a soma de termos da PA é igual a 5.580, mais 1.860. Então, 1.860 mais 5.580. A gente vai ter que a soma de termos da PA é igual a 7.440. E encontramos aqui o nosso resultado. Tá vendo, pessoal? Muito mais simples do que a gente fazer aquela ideia, né, de pegar 180, 184 no segundo dia, né, 188 no segundo dia, 192 no quarto dia, até a gente fazer isso para 31 dias, ia ficar uma conta imensa e a gente nem tem tempo de fazer tudo isso numa prova, né, num concurso público. Usando a fórmula matemática da soma dos termos de uma PA, a gente consegue resolver com uma velocidade muito maior e consegue descobrir aqui que o gabarito é 7.440. Portanto, o gabarito correto é a letra B. Vamos marcar aqui. E é isso. Camaradas, com isso a gente encerra por aqui a nossa resolução. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. Não deixe as dúvidas ficarem. Tá certo? Faça a pergunta que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Sigam firme nos estudos. E até a próxima.